A partir de agora, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Você já ouviu falar no tema agricultura urbana e periurbana? São dois temas da atualidade, coisas que começaram a ter mais conhecimento no nosso país na metade da década passada. Nós vamos falar sobre esse assunto com o deputado padre Pedro Baldiceira. Ele vai conversar com a gente sobre a realidade deste tema em Santa Catarina e também deste tema em nosso país. Com essas dimensões continentais, o Brasil tem que pensar com muita atenção, com muito carinho em agricultura. Nós temos condições de alimentar, quem sabe, a curto prazo, todo o mundo. Mas primeiro, vamos ver um trabalho que a nossa colega Fernanda Fontoura fez no interior de Santa Catarina, mais precisamente em Joinville. Com o trabalho diário na pequena horta comunitária, Elíbia, além de garantir boa parte da renda da família, ainda recuperou a saúde. Ela sofria com a depressão, mas o novo desafio também trouxe novos amigos e os dias de tristeza ficaram para trás. Eu, para mim, amo mais do que uma fisioterapia. É muito mais do que a fisioterapia, porque aqui eu tenho saúde, eu tenho o que comer, eu tenho alegria, eu fico aqui. Eu venho sozinha, eu venho doente, eu fico aqui. Me espareço, eu volto para casa boa. É a agricultura urbana trazendo a oportunidade que muitos precisam. Nesta horta que Elíbia trabalha, outras cinco famílias tiram seu sustento. O projeto do governo federal, com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, vem experimentando e reinventando a agricultura dentro de áreas urbanas e periurbanas. Um terreno é cedido para que a comunidade possa produzir hortaliças, legumes, verduras e até plantas fitoterápicas. Os voluntários escolhem à vontade o que vão levar para casa e o que sobra é vendido no bairro a preços convidativos. O programa de agricultura urbana surgiu desde 2008, aqui no território do Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina, e surgiu com o intuito de se promover sistemas locais de segurança alimentar, onde as populações, principalmente da periferia das cidades, os locais onde existem espaços urbanos e periurbanos disponíveis para produção de alimento, e existe necessidade de acesso ao alimento. Então surgiu com o objetivo de se desenvolver sistemas locais de segurança alimentar e garantir o acesso ao alimento saudável e de qualidade para a população. Nas regiões Norte e Nordeste do Estado, 150 famílias em áreas urbanas já participam do projeto. Só que em Joinville, três hortas comunitárias como esta já estão em funcionamento. Outras duas estão em estágio inicial. O objetivo, além de produzir alimentos com qualidade, é aproximar o produtor do consumidor e reduzir gastos com o transporte. Sem falar na geração de emprego e renda, na reinserção social e da opção de terapia ocupacional. Nesta outra horta, 50 pessoas são beneficiadas diretamente. Pedro é um dos coordenadores do grupo. Com o trabalho, o agricultor sustenta esposa e dois filhos e ainda consegue economizar no final do mês. Os benefícios é que nós não precisamos nos incomodar de comprar na verdureira, comprar verdura diferente, assim, para nós aqui nós temos um pego muito da hora, né? Para nós é uma coisa natural ali, né? Saudável? Muito saudável. E a economia, seu Pedro? Ajuda muito na economia também. Porque muitas vezes a gente está de volta e não tem o que fazer, às vezes eu acho uma brecha ali e venho trabalhar aqui, né? E ali está economizando, porque está de volta e ali vem ali, trabalha ali, leva, né? Tem para o seu próprio consumo, né? Parceira da iniciativa, o grupo de irmãs franciscanas de Joinville sabe o bem que faz para a comunidade. Aqui a gente percebeu e entendeu que as famílias que estão aqui saíram da depressão, saíram de algumas enfermidades, saíram de casa, se juntaram com outros grupos, né? De outras pessoas que estão aqui, que conversam, dialogam, a gente celebra junto, a gente tem mensalmente uma reunião onde eles colocam também os desejos deles, né? Como está indo aqui e eles querem apostar nisso. Então eu vejo a importância de ampliar, porque além de ser uma alimentação natural, é também muito barata e favorável para as famílias. A agricultura urbana se difere da rural por ser praticada no interior ou periferia de uma cidade ou metrópole. Ela também se define pela sua interação com a dinâmica do município, pois está inserida no seu contexto social, econômico e político. Aqui a gente tem uma experiência bacana onde há a captação de água da chuva, então a gente ocupa o que a natureza disponibiliza muito bem em Joinville, né? Tem um alto volume de chuvas. A questão dos solos, normalmente são solos degradados, então aqui você vê a gente ocupa solos canteiros elevados, então se trabalha a recuperação do solo também. E basicamente é isso, a diferença é que ela faz parte da dinâmica da cidade. E foi para difundir esta prática que aconteceu em Joinville, o primeiro seminário de agricultura urbana e periurbana da região norte e nordeste do estado. Palestrantes de vários países e agricultores se reuniram para uma grande troca de experiências. Um evento desse tipo, ele tem a possibilidade de fazer troca de experiências entre elas, de compartilhar a experiência vivida, que é muito importante, junto com o conhecimento científico da universidade e com o saber popular dos movimentos, das associações, para tentar, juntando essas três fontes, conhecimento científico, saber popular e a experiência das pessoas, para tentar juntar, fazer uma reflexão sobre os pontos no que estamos, o momento no que estamos com a agricultura urbana aqui e projetar o caminho para o futuro. Os desafios da agricultura urbana foi um dos principais assuntos em debate. Qual que é atualmente a produção hegemônica, vamos dizer assim? É a produção em enormes quantidades, longe dos pontos de consumo e com isso trazendo um custo econômico extraordinário, um custo ambiental igualmente grande, além de um custo energético. Embora você tenha já avançado bastante, mas assim, nós não conseguimos ainda a nível nacional identificar essa população e de que forma nós vamos dar essa identidade que o agricultor e a agricultura familiar tem. Então eles estão dispersos, estão em algum município, eles estão mais organizados, em alguma cooperativa. Nós temos diversos movimentos que estão trabalhando com a agricultura urbana, mas ainda não temos essa referência que nós podemos dizer lá no Ministério, olha, isto aqui é agricultura urbana. Padre Pedro, quais os recursos, como a gente encarar os desafios para dar seguimento a esse trabalho dentro da agricultura? Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo por trazer essa temática em debate... Em nome da equipe, muito obrigado. Isso, né? E esse debate dentro da Assembleia Legislativa e, claro, estendê-lo a toda a sociedade catarinense. Nós iniciamos estabelecendo um marco. Um marco através do quê? Um projeto de lei que está tramitando nesta casa, aonde o qual vai definir um pouco o que trata a questão da agricultura urbana. E tivemos a felicidade de socializá-lo com o secretário da agricultura do nosso estado, João Rodrigues, que o qual manifestou um grande interesse, até tendo em vista que hoje... Demonstrou apoio de cara? Apoio e interesse em ver este projeto não só aprovado, mas que ele possa, aos poucos, se tornar a realidade através da execução do mesmo. E, claro, que nós precisamos disponibilizar de recursos também para viabilizarmos. Mas não precisamos nos preocupar tanto com o recurso. Mais é a questão do quê? Da organização da nossa comunidade. Primeiramente, se nós olharmos, temos muitos terrenos baldios em diferentes centros urbanos do nosso estado. Temos, além dos terrenos, que me parece que é um dos principais aspectos, temos muitas pessoas que, além de necessitar de uma atividade, elas precisam para incrementar a renda na sua família. Então, me parece que aqui está faltando o quê? Um pouco de organização por parte da sociedade para que nós possamos, desta forma, estabelecer algumas ações concretas, práticas, na sociedade em que nós estamos vivendo. O senhor praticamente quer dizer o seguinte. Tem o João. O João sozinho tem uma força. Mas se o João se juntar ao José, já é uma força maior. Se os dois se juntarem a outras famílias daquela região, mesmo na área urbana, produzindo isso, todo o segmento vai ganhar e só vai crescer. É isso? Não temos dúvida nenhuma. Aliás, Walter, nós temos na nossa sociedade muitas experiências extraordinárias, como nós podemos aqui perceber na descrição do documentário feito pela equipe da Assembleia. Experiências que estão dando certo e que nós estamos apostando e acreditamos que nós poderemos ampliar essas experiências todas em outras regiões do Estado. Temos assim, aqui em Joinville, temos aqui em Florianópolis também experiências, temos em Chapecó algumas iniciativas, mas precisamos incrementar em todos os centros. Para que isso se torne regra. Perfeito, né? E que possam também ser instrumento para que a gente se espelhe para desempenhar melhor em outras regiões. E claro que, quando se fala aqui a agricultura urbana, existe uma diversidade muito grande. Nós poderemos trabalhar com a produção de hortaliças, como aqui foi muito bem documentado e demonstrado. Podemos trabalhar com plantas medicinais, poderemos trabalhar com animais de pequeno porte, e que tudo isto vai incrementando a renda nas famílias, nos grupos organizados. Então, este é o momento, né? E, além de tudo isto, tem um outro aspecto que me parece, assim, que ele é extremamente importante. É o tipo de alimento que está sendo produzido. A qualidade do mesmo, né? Nós temos que produzir alimento, mas alimento de qualidade. Saudável. Saudável, né? Porque está em jogo o quê? A saúde das pessoas. E, então, para tanto, se faz necessário que se faça uma produção orgânica, agroecológica, sem a necessidade de utilizar de agrotóxico ou algum tipo de defensivo que possa ser prejudicial à saúde das pessoas. Então, este é o caminho, este é o processo que nós estamos construindo através deste nosso projeto de lei aqui, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Deputado, e recurso para isso? Existe em nível de Estado e em nível federal? Claro. A partir do momento em que nós temos uma legislação, é claro que o próprio Estado, estabelecendo uma das prioridades, vai se programar para que nós possamos ter esses recursos no orçamento do Estado. Claro, é importante? Lógico. Se para o Estado isto é uma prioridade, me parece que é, e existe o interesse, portanto, falta nós alocarmos recursos e garantirmos esses recursos para o trabalho. O governo federal, por sua vez, já vem implementando, com uma boa soma de recursos, em basicamente 20 Estados da Federação. São em torno de 20 milhões de reais que servem para fomentar, neste momento, a atividade. Derem o primeiro passo. O primeiro passo. E importante, por quê? Porque você vai criando fundamento, vai criando alicerce, dando, assim, consistência a este importante trabalho, essa importante atividade da agricultura urbana. A gente mostrou Joinville, mas tem outras regiões. O senhor falou de Chapecó, a própria capital. O que falta para a gente chegar? Eu não digo a todos os nossos 295 municípios, mas a maioria dos municípios. O que falta? Eu acredito que, a partir deste projeto de lei, a nível de assembleia, nós poderemos aqui orientar os nossos municípios para que também criem a sua legislação própria e, junto com isso, se estabeleça uma parceria entre a União, o Estado e os municípios. E, claro, que tendo este marco que regulamenta esta legislação, facilita para que as famílias nos diferentes municípios possam continuar se articulando, se organizando para iniciarem algum tipo de experiências de produção de alimentos. E não só de alimentos, pode ser agregação de valor de outro tipo de atividade que é possível desenvolver neste ou naquele município. Nem todos precisam produzir alimento, porque a agricultura só não produz alimento, produz outras formas que possam incrementar a renda para as famílias. E parece que isto é importante. Este é o primeiro passo, ter uma legislação. E, junto com a legislação, claro, pessoas que se encarreguem de organizar, de orientar as famílias, os grupos, para que possam construir uma política da agricultura urbana. Deputado, eu vou mais profundamente agora. O senhor disse que o secretário João Rodrigues, que é deputado federal, se interessou, gostou da ideia, sentiu algo de positivo. E o que o senhor pode mostrar para a gente, dos 39 colegas seus aqui da Assembleia? Nós acreditamos que... O senhor conversou com eles? Nós ainda aqui não chegamos a conversar com os parlamentares, apenas nós protocolamos o projeto na Assembleia, está na Comissão de Justiça, e fizemos a conversa preliminar com o secretário da Agricultura, João Rodrigues. Manifestando esse interesse, este apoio, claro, nós vamos agora intensificar a relação, a conversação com os parlamentares. Foi dado o primeiro passo. E nós gostaríamos de ter esta palavra positiva por parte do governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, para que nós pudéssemos agora aqui pavimentar o caminho no diálogo, na conversa com todas as bancadas e com todos os parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa. Deputado, nós vamos a um intervalo e vamos voltar logo em seguida dentro do programa Espaço Cidadão, com agricultura urbana e periurbana. Isso já é realidade em Santa Catarina, gente. Nós já voltamos aqui pela sua TVA. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão pela sua TVA. Nosso tema de hoje é agricultura urbana e periurbana. E o nosso entrevistado é o deputado Padre Baldeceira, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, a gente já falou em recursos do Estado, recursos vai ter que... O município tem que se meter nisso também. O ideal é que essa produção acontecesse num terreno que pudesse atender diversas pessoas. Por exemplo, o terreno está localizado aqui, eu posso chamar a Maria, o Antônio, o José, o Silveira, o Otávio, o Seco, o Francês. Isso é um ideal? Todo mundo vai ganhar? Perfeito. Nós podemos desenvolver a experiência da agricultura urbana, tanto a questão familiar, pode ser uma família ou várias famílias que pertencem. Num esquema cooperativo. Isso. E poderemos também termos grupos que é constituído de várias famílias. e, claro, nós temos esse tipo de experiências em algumas regiões quando se trabalha, por exemplo, com a questão do artesanato. E temos outros grupos familiares que agregam famílias das mais diferentes de uma comunidade ou da sociedade que formam um grupo de interesse ou de um objetivo único e agregam nesse sentido, se agregam e desenvolvem atividade. Claro que o bom seria se nós tivéssemos, por exemplo, grupos com várias famílias que pudessem pertencer e desenvolver aquela atividade. E, claro, que todos têm a sua parte, participação na questão do trabalho, mas, ao mesmo tempo, também teriam participação na questão dos recursos que são oriundos desta atividade. Agora, é importante aqui também a gente fazer um destaque que, dentro da agricultura urbana, nós podemos associar com outras atividades. Eu posso, por exemplo, ter uma atividade profissional e, no meu tempo de, vamos chamar assim, ociosidade, eu pudesse utilizá-lo. Ou até de descanso. É, de descanso. Claro. Poderíamos ocupá-lo numa outra atividade, que é perfeitamente, se existe o que dá para conciliar as diferentes atividades, seria até bom, porque isto iria incrementar a renda à minha pessoa ou à minha família. Na sua avaliação, é preciso mão de obra especializada ou um especialista é suficiente para atender esse grupo? Eu acredito que é importante que se tenha uma orientação, que a gente esteja aos poucos sendo capacitado para que se possa desenvolver com maior eficiência a atividade a qual estou me propondo. Então, se nós temos alguém que conhece, que tem alguma experiência, poderá associá-la a todo o grupo e socializá-la a todo o grupo. agora, claro, que o grupo como um todo, ele carece constantemente de capacitação, de formação para desenvolver melhor ainda a atividade. Atualização também. Ah, não tem dúvida nenhuma, nós temos que nos atualizar constantemente sob a pena de repente do nosso trabalho não interessar mais aqueles momentos da sociedade. Deputado, a gente pode dizer que esse tipo de trabalho poderia desenvolver atividades até mesmo educativas? Não temos dúvida nenhuma, que já é um trabalho que vai ao encontro da própria educação. Além da questão da saúde, é um experimento extremamente educacional, formativo, não temos dúvida nenhuma disto. Faz parte, no momento em que eu vou me envolvendo com aquela atividade, ela vai me ajudando na minha formação enquanto pessoa, enquanto ser humano que eu sou. O êxodo rural ainda é um grande problema da nossa agricultura, porque aquela distância que é mantida hoje, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho já quer ir para o centro maior, normalmente não volta. Como é que você vê essa realidade? Não temos dúvida nenhuma que nós continuamos enfrentando enormemente a questão do êxodo rural e estamos enfrentando uma outra situação que é a sucessão familiar. Dentro daquilo que o senhor tem colocado de que às vezes o filho vai para um lado, vai para estudar ou busca uma atividade em outro lugar, acaba ficando só os troncos. Pai e mãe e só. Portanto, o que está sendo discutido hoje é a continuidade da atividade na família. Portanto, a sucessão familiar que nós enfrentamos um grande problema. Mas acreditamos que é possível a gente reverter essa situação porque todos nós temos necessidade de nos alimentar e nós precisamos produzir alimento. Portanto, quem continuar nessa atividade e produzindo com qualidade o alimento, não temos dúvida nenhuma que vai ter sempre pessoas que precisam, que necessitam e que vão buscar o trabalho delas. A China que o diga. A China hoje em dia faz qualquer coisa em troca de alimentos. Em troca de alimentos. Aquele slogan que tem agricultor não planta cinicamente, a cidade não janta, ainda vale? Na verdade, nós temos que concordar de que o alimento é produzido pelos nossos agricultores, agricultoras. Como poderemos desempenhar, desenvolver essa atividade dentro do centro urbano que não deixa de ser um agricultor urbanizado. Mais perto do consumidor. E se não houver essa produção, de fato, ou nós consumimos aquilo que não presta e vamos estragando nossa vida, nossa saúde toda, ou a gente vai defender, manter e incentivar para que sempre tenhamos pessoas que produzam alimentos e alimentos de qualidade para o consumo humano. Nesse seu trabalho, no projeto, a gente pode incluir a expressão finalidade social? Não temos dúvida nenhuma. Ela tem um alcance social extremamente grandioso de inclusão social, porque nós poderemos aqui ir em busca daquelas pessoas que mais precisam e que às vezes não tem um lugar fixo para ter uma renda e poderiam, através deste instrumento de trabalho, produzir o alimento e ter a sua renda. Portanto, um alcance social extraordinário este projeto, programa da agricultura urbana. Bom, como é que isso vê a realidade nos dias de hoje e na prática mesmo? A gente falou de Joinville, de Chapecó, de Florianópolis. O que mais que o senhor sabe de outros municípios? Nós temos muitas experiências em vários municípios do nosso Estado. Temos muitas experiências que produzem alimentos, que agregam valor, pessoas que trabalham com artesanato, enfim, são vários. O agregar valor que o senhor fala não é mandar a laranja para fora, manda o suco. Manda o suco, você agrega valor, você produz a laranja e transforma em suco e coloca na mesa do consumidor. Isso vai valer um retorno financeiro maior. Não temos dúvida nenhuma. E nós temos muitas dessas experiências hoje no Estado todo. E a tendência é de fato a gente multiplicar mais ainda e principalmente se nós tivermos um programa como este colocado como uma das prioridades por parte do próprio Estado. O poder público, tanto quando falo do Estado aqui eu falo da União, falo do nosso Estado Santa Catarina e falo do município. É o poder público que ele tem que colocar isto como uma prioridade nas suas atividades. Se nós tivermos isto não tenho dúvida nenhuma, quem ganha é o povo catarinense. E 2012, ano de eleição, é o tipo do ano próprio para isso se desenvolver. E até para que a gente possa fomentar alternativas, novidades nesse processo todo. Nós vivemos numa época em que a sociedade carece de algo novo, de algo diferenciado e isto aqui de fato é novo e é diferente. E parece que isto tem que ser pautado por todos os nossos candidatos. Que bom se isso fosse. E que aqueles que serão eleitos que possam colocar isto como sendo uma das grandes prioridades ou plataforma de governo para os próximos quatro anos. Deputado, a gente poderia dizer que esse seu projeto vem ratificar aquela posição de que Santa Catarina que tem apenas 1.3 da geografia nacional eu digo isso com muito orgulho sou muito barrista nós somos o quinto produtor de alimentos com esse tamanhozinho isso vem reforçar essa posição? Sem dúvida nenhuma Walter se nós conseguirmos se nós conseguirmos implantar este programa duas, três ou quatro experiências em cada uma dos nossos municípios vão contagiar os demais não tem dúvida nenhuma e nós vamos transformar essa realidade e o nosso estado passaria da quinta potência quem sabe nós vamos ganhar muito nisto porque além da nossa agricultura rural que hoje nós temos ela constituída nós poderemos reforçar com essas importantes experiências nos centros urbanos o agricultor esse da área urbana e periurbana ele poderia também será que claro dependeria de uma orientação bom eu vou primeiro comer e atender a minha família depois eu vou atender o grupo meu aqui e vou atender a escola do meu município que atende os meus filhos isso passa pela sua cabeça passa isso é a meta primeiramente nós temos uma agricultura urbana autossustentável eu vou produzir o alimento para a minha subsistência mas nós temos sempre o excedente e o excedente para onde nós vamos encaminhá-lo vai ser para a creche vai ser para a alimentação escolar vai ser para o hospital para o presídio enfim para o hospital são várias formas maneiras da gente poder encaminhar vender comercializar o excedente para outras repartições e aqui também eu acredito pessoalmente que tanto o estado seja lá o município o estado também vai procurar ajudar a comercializar a vender a consumir esses produtos porque eles são de qualidade e sabem também da importância que isto vão gerar renda para aquelas famílias portanto o excedente deve sim ser comercializado e que possa fazer com que haja mais renda para as famílias que vivem dessa atividade padre Pedro Maldicera muito obrigado pela entrevista eu que agradeço a oportunidade e fico aqui torcendo para que a partir do momento de que nós conseguirmos aprovar essa legislação e eu acredito que lá vai ser aprovada nós possamos aos poucos implementar este grande programa em todos os municípios do estado de Santa Catarina obrigado pela oportunidade obrigado nós vamos concluindo aqui o nosso espaço cidadão de hoje nós entrevistamos o padre Pedro Maldicera já foi prefeito da cidade de Guaraciaba no extremo oeste de Santa Catarina praticamente duas vezes praticamente na fronteira com a Argentina o nosso tema de hoje foi agricultura urbana e periurbana é uma novidade mas Santa Catarina sempre partindo a frente o espaço cidadão volta na próxima semana com um outro tema muito interessante e sempre envolvendo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina até lá e se inscreva no canal e se inscreva no canal